Ah, Minefe, pra você, quem é o traidor de Aventura Crystal? Ele tá na sua frente aqui agora, haha, sou eu mesmo! Aham, tá tão engraçadinho hoje, Minefe! Sou eu sim, seu cabeça oca! Mas o que você falou? Cabeça oca é você, seu nanico! Ah, para de me chamar de nanico! Ô pessoal, vocês não podem ficar brigando não, vocês são amigos! Mas o que? Ué, quem está falando? É Deus! Que Deus o que, squad? Eu sou o Hirozen, eu sou o criador desse canal, criador de vocês e criador de tudo! Então eu estava certo, você é Deus, é Deus! Ah, tentar explicar isso pra squad vai ser difícil! Ah, haha, é porque ele é inútil! Ei! Ah, chega, roda logo a vinheta, roda, roda! Bom, e aí pessoal, sou o Hirozen com mais um vídeo pra vocês e dessa vez vamos falar um pouco sobre Aventura Crystal, sobre quem é o traidor de Aventura Crystal. Todo mundo falando que o traidor é o Kieran Crow, Kieran Crow, nossa! Não sei se é assim que se pronuncia, eu acho que aqui ele é Kieran Crow, nossa, é isso! E também falando que é o Dark Ney e falando também que pode ser o Joker. Mas na verdade, quem é o traidor de Aventura Crystal? É claro que nesse vídeo eu não vou revelar quem é o traidor, né? Muita piada! Porque nem chegamos no episódio que vai ser revelado. Bom, o próximo episódio 14 de Aventura Crystal já está quase pronto, tá? Quase lá, mas não vai ser nesse episódio que vai ser revelado o traidor. Nesse episódio vai acontecer muita coisa doida, mas não vai ser esse episódio que vai ser revelado. Vamos aos fatos da série toda pra tentar descobrir quem é o traidor. No episódio 13 tivemos uma conversa de ter Dark One e Dark Ney. O que eles estavam falando era sobre um momento. Tipo, o The Dark One já estava impaciente querendo agir, só que o Dark Ney falou pra ele ter paciência e esperar porque eles têm apenas um objetivo nesse torneio. Ou seja, esses dois aí, será que estão trabalhando junto pra algo ainda maior? Enquanto isso, o Dark Ney está parado, né? Sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada. Ele mal falou algumas, teve algumas frases e também não agiu, nem deixou nenhuma suspeita. Então é por isso que o pessoal está falando muito que pode ser o Dark Ney também. Então vamos deixar aqui a dúvida. Dark Ney, The Dark One, que está na arena lutando. Lutando não, ele está parado lá assistindo. E também o Kieran Crow. Esses são os personagens que estão mais em suspeita de ser o traidor de Aventura Crystal. Mas o que será, quem será esse traidor? Será que é um traidor? Será que são os três que são traidores? Ou será que é uma outra pessoa? Por exemplo, pode ser o Minefe. Hum, será que é o Minefe? Claro que não, o Minefe é só uma zoeira mesmo. Deixe, coloquei lá na aba de comunidade que o Minefe também poderia ser o traidor. Mas na verdade isso era só uma zoeira só. Mas, enfim pessoal, eu vou falar pelo menos em qual episódio vamos ter a revelação desse traidor. O episódio 14 não vai ser. O episódio 14 vai acontecer umas coisas muito loucas, já falei. O episódio 15 também não vai ser a revelação. Eu vou deixar a revelação lá para o episódio 16, 17 a 18. Por aí. No finalzinho do arco. Porque vamos terminar essa temporada no episódio 20. No episódio 20 em diante vai começar uma terceira temporada. Então é isso. O torneio acaba no episódio... Na verdade o torneio vai acabar no episódio 19. No episódio 20 já começa a terceira temporada. Então, só para relembrar de novo. O traidor vai ser revelado no episódio 16, 17 ou 18. Entre esses episódios. Mas o 14 e o 15 já está planejado para outra coisa que vai ser muito incrível mesmo. Então é isso aí pessoal. E relaxem que o episódio 14 vai sair ainda esse mês. Eu estou terminando aqui. Eu vou tentar adiantar o máximo aqui para vocês. É isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.